Alô torcida do Fogão, antes das notícias, deixe seu like, inscreva-se, e ative o sininho para receber as notificações das últimas notícias do Glorioso. O Botafogo alterna treinos no CT, Loni Air, e no estádio Newton Santos, procuram um local provisório e tem planos para o futuro. Em entrevista ao canal do Anderson Mota no YouTube, o vice-presidente-geral, Vinícius Assumpção explicou as perspectivas, com prioridade para o espaço Loni Air. O que posso dizer, é que há essa expectativa. Textor está conversando com os irmãos Moreira Salles, diálogo o tempo todo, tanto que o time profissional está treinando direto lá. Usa o campo principal do estádio uma vez, o anexo está sendo usado pelo time B, sub-23. Acho que as coisas vão andar e deslanchar já já. Tem uns embrólios do próprio terreno, parece que estão resolvidos. Toda a busca da SAF era provisória, foram ver CFZ. Não agradou, mas o CT vai entrar em obra. Como vai fazer? Isolar o campo? Criar estrutura mínima? Não sei como vai ser feito. Mas acredito que o CT, Loni Air no futuro será o CT, do Botafogo, declarou Vinícius Assumpção. Contratado para liderar o projeto de futebol do Botafogo, o técnico Luiz Castro tem papel decisivo no clube. Se depender dele, o CT, unirá profissional e base. Luiz Castro falou para mim e para o Durcésio Melo que gosta nesse estilo, base integrada aos profissionais. Tem gente que prefere separar. Acredito que ele será nosso técnico por muito tempo, baterá recorde de títulos e longevidade à frente do Botafogo. Confidenciou isso para nós, que gosta de ver a integração, principalmente do sub-16 para cima. Ele próprio quer acompanhar a evolução desses garotos, completou Vinícius. Essas foram as últimas notícias do Glorioso. Não esqueça de se inscrever e deixar seu comentário.